Apesar da crise, o setor de comércio eletrônico não para de crescer. Somente esse ano, o setor registrou um aumento de 5%. Um atende a clientela e busca mercado. O outro administra a empresa digital. Ela começou para complementar a renda de casa. Agora, até o marido entrou no negócio. As pessoas estão buscando realmente por praticidade, agilidade, segurança. Este especialista garante que o e-commerce é caminho sem volta. O cliente busca agilidade e precisão na compra. O resultado são produtos 5,5% mais baratos comprando pela rede, segundo pesquisa feita pela Fipe Buscapé. O custo direto normalmente tende a ser mais barato. Por quê? Porque os comparadores de preço, eles já estão na sua mão. Pensa no mercado eletrônico há aproximadamente 10 anos. Você lembra de ter comprado algo na internet? A maioria das pessoas vai dizer que não. Mas isso está mudando. Olha só o que aconteceu nos primeiros seis meses deste ano. Foram mais de 50 milhões de produtos comprados pelo computador ou pelo smartphone. Um crescimento de mais de 5% na comparação com os primeiros seis meses de 2016. Mais de 25 milhões de pessoas têm comprado pela internet. E os empresários não têm dormido no ponto. Como esses dois empreendedores que montaram essa loja de venda pelo computador de pijamas. Depois que eles montaram a página, já são mais de 6 mil clientes em potencial. O e-commerce por si só, ele tem sim uma série de vantagens. Você não precisa ter o seu ponto de venda físico, você não precisa ter uma estrutura muito grande de vendedores em primeira instância, etc. Porém, a estratégia, a lógica, a logística, ela é muito diferenciada. Eu não sinto nem mais a necessidade de ter uma loja. Eu não sinto nem mais a necessidade de ter uma loja.